Bem-vindo ao Licita HCPA. Hoje eu estou aqui divulgando a agenda publicada na última sexta-feira, dia 23 de julho. São 20 editais voltados para as áreas de OPME, material médico e materiais de engenharia e laboratório. Temos então seis editais voltados para a área de OPME, na nossa agenda, do grupo de OPME. Temos então processos na área de ortopedia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica. Na parte de material médico, então, temos alguns insumos de material médico, de eletrodos e sistemas e de laboratório de anticorpos. O destaque dessa semana, então, é o sistema neuronavegador ambulatorial para registro de preços e também um processo exclusivo para micro e pequenas empresas de correias. Então, fiquem à vontade para entrar no nosso site, conferir todos os detalhes dos editais, tirarem dúvidas dos nossos contatos e não percam a data para enviar sua proposta. Uma boa semana!